O que é o futuro do planeta? A sustentabilidade do planeta está em nossas mãos. Reduzir o impacto no meio ambiente com a sustentabilidade. A solução é reciclar e inovar o dia a dia com ideias inovadoras. Nada de ficar imprimindo fotos para deixar na gaveta da vovó, hein? Momentos inesquecíveis levamos no coração e na telinha em nossas mãos. A fila doce, os momentos felizes agora se estão com a pixel. A inovação encarregada de transformar sonhos em realidade. A família Pixel tem tudo na tela do computador para você visualizar e na tela do seu celular. Você pode levar para onde você quiser. Um show de inovação com softwares automatizados de Smart Album. Assim você pode curtir o tempo com a sua família sem se preocupar. E é lógico, vou fotografar muito mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto